A companhia Sira, tanto nacional quanto internacional, que é o investimento do Timor-Leste da da União Barac Mactacaona, não conseguem aguentar durante a crise de na região do Açanuro Resignito tomar a situação de surto da Covid-19. Mas a companhia não conseguem aguentar a situação de impasse político tomar agora, começar a sentir-se desistir, o que está a ser o negócio, não conseguem aguentar o trabalhador, com o rendimento de todos os bebês. A companhia estrangeira, como se tornou o serviço do Timor-Leste, durante o serviço do Timor-Leste, da da união decidir para ser o trabalhador, se não o resigno, se não se não o resigno, não decidir sair, ou se não compensar, se não se não o resigno, reduz o horário do serviço, mas se não o serviço. A situação foi um impacto bom para o governo do Timor-Leste, também o número de desemprego aumenta, não conseguimos a fraca a economia e a relar. Dado o serviço de verificação empresarial, que serve cada, cerca de 100% de cada empresa, que não se não o resigno, não resiste ao Timor-Leste, a para-atividade, e que não se não o resigno, e que não se não o resigno, não se não o resigno, e que não o resigno, para que o Rio estrangeiro, taca totalmente a Sira na operação. O seu setor Sira, afetado o Rio, uma construção, nebe representa por cento rat nulo, empresa Sira, taca, tuir vale hotelária, restaurante, no turismo, inclui serviço, empresa Sira, para fornecimento, para serviço. Enquanto dados, nebe governo, apresenta, durante, ne, e a companhia Atos Ida Ruanulo, mataca Sira, ne, atividade de negócio, com esse número, na companhia nacional Atos Ida, na companhia internacional Ruanulo. Empresário Rui Castro, até tem, durante, nesse esforço, onde o Rio continua existe, mas que, e a risco, não é laranja, mas, no governo, não é política, não é dia, que o Rio protege Sira. O governo da Ossianpiana, primeiro, o esquema garante, o governo está a la sala 40, e tal, em 117 anos, é 4 mil dólares, o esquema garante, crédito, para o setor privado, setor produtivo, e o marato. O setor privado, tem proposta para tu investimento, ele liga o setor agricultura, e o laboral. Também, eu não tenho crédito a banco, para o investimento do setor agricultura, não é? Eu não tenho risco, eu não tenho risco, eu 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 não tenho risco, e eu tenho risco, nós investimos no setor agricultura, eu tenho risco, 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 E atina en Rio onde o baik o número Nulo, parlamento nacional, aproba levantamento extraordinário, Fundo Minerai, a Muto dolar americano, Tocom atos lima tolu nulo resenem virgula tolu, o seu orçamento idane, Tocom atos ruas anulo resencia virgula lima, aloca ba fundo covid-19, Tocom atos idas cianulo resenvalo virgula tolu, ba prevenção no combate covid-19, Tocom atos cian lima nulo, utiliza ato promover sustentabilidade e produção na produtividade, no Tocom sanulo resenito ponto zero, ato assegura acesso ba alimentação no não alimentação. Restante, Rússia, levantamento extraordinário idane, o montante total Tocom atos tolu nulo resenem virgula tolu, usa o de suporta conta tesouro durante o período doa decimal. Rússia, orçamento idane, maquialoram sanulo resenito fulam abril. Governo anuncia pacote estímulo econômico, o de responde ba situação covid-19, o medidas sanulo resencia. Medidas sire inclui deferimento pagamento ba impostos, subsídio dolar atos idas cada fulam, ba fulam ruan yang, ba umacan sire nebe o rendimento, menos susi dolar atos lima, subsídio ba salarial, prosentu nenulo ba trabalhadores, nebe serviço e a setor privado, subsídio eletricidade dolar sanulo resen lima, ba consumidores cada fulam, durante fulam rua, subsídio pagamento ba serviço bemós, suspensões ba contribuição segurança social, trabalhadores no empregadores, no aluga propriedade e governo, durante estado em resencia, subsídio ba estudante e arraileur, no subsídio internet ba estudante e arrailaran, o ribele facilita sirene estudo online, soça fulam, no subsídio ba fornecimento fulam e arrailaran, especialmente ba i a área remotas. Ba cote estímulo econômico, mos inclui criação oportunidade fulam ba crédito, no redução e apagamento basuros, empresa sirenebe acesso ba crédito emergência, ato prevene sire, russi bancarota, ca falhanço, no empresa sirenebe importas sessãs essenciais, reta garantia crédito. Russi plano recuperação econômica, ne, tulun empresa nacional no internacional sire, ato continua sobrevive, e a situação surto COVID-19, tambane empresário sire, o russu governo, ato prolonga medida ba apoio empresa sire, e a âmbito COVID-19, nunes sirebele continua atividade de negócio, e a Timor-Leste. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, ato apoio companhia sire, e a situação crise, o governo precisa serviço, muito com o Banco Nacional sire, e o russi ato unzuros crédito, ba empresário sire. A gente não é importante, teres governos, ato apoio, ato colhia, com a recuperação econômica. Quando colhia, com a recuperação econômica, a gente não é, la bela, a recuperação econômica, detida, foi, o samba, seranê, mas ato bele, a nosa, a tubuca, apoiamos setor privado, para setor privado, com o bolquim, a gente não é a fome, principalmente, os créditos adquiridos, ou, o investimento leste, com o crédito, com o perdido, se vê com o rendimento, se vê com o rendimento, também, com o rendimento econômica. Até o colhia, se vê com o governo, a gente não tem como ajuda, à gente, a gente será a gente, a gente, a gente, a gente, agora que tem a dividendos, seus bancos, O que é que se preocupa com os dívidos, é que se preocupa com a empresa, para que a empresa seja melhor. Quando a empresa se afeta, a gente não vai ser o serviço. A gente não vai ser o serviço da empresa. Quando a empresa se afeta, a gente não vai ser o serviço da empresa, a gente não vai ser o serviço da empresa, não vai ser o serviço da empresa. A economista do Armando Amaral Katak, da da unha governo e do orçamento Ituang, e da cofre o Estado também, o apoio da empresa e da situação, a União precisa acelerar os orçamentos do Estado, se aprova ou não. Agora, a economia depende das receitas domésticas. As receitas domésticas, agora, a gente compre o Estado por volta de R$ 500 milhões. Se R$ 500 milhões, o governo tem levantamento de R$ 250 milhões. As atividades garantem o salário e o vencimento, o desempenho da empresa, esses exemplos do Certo e dos milhões, porque depois, o trabalho é apoio da cesta básica, empresário não vai ser a empresa. Ai, sim, o governo tem que achar que o Estado a cofre o Estado, o senhor comие o Certo doméstico. O Sistema demônio tem que ativar rightos. O Sistema das receitas domésticas. O Sistema do Instituto, o Ministério da Exª com Deia da Lei, depois, na verdade, A cara que se acolhe a orçamento que o presidente promulga ou não, 1.8 tem a levantamento. Para depois, o ministério é dito que ele executa o seu nosso, o sector criado, ele vai lidar com as outras de uso da água, ou se, consumidores, se arreglarem. Agora, o timor, a ele normaliza a fila da lita em economia, tem que ir ao orçamento geral do Estado. Então, se está em reino de 3 cestas domesticas, depois o empresário vai mantá-lo, se mantém as suas taxas. Se a CIDA está, não é que a CIDA contribuiu para as taxas. Se a CIDA contribuiu para as taxas, o governo coletou as taxas. Significa que o governo não se lhe está mostrando. Também o governo tem o levantamento. A preocupação é o ministro coordenador do assunto econômico, Joaquim Amaral, que é o empresário CIDA, que é o governo de Pernambuco, que é o governo, mas busca a rodidade e a estratégia no nível azul, a empresa, o MASC e a situação de crise no Laran. Medidas do governo, medidas do governo, é o governo de Pernambuco. A base do Estado do mundo, é o governo. Até quando, a força direita, a transferência direita para a companhia, sempre a companhia, a equipe, para a companhia, a vela, mesmo que a companhia, a companhia, a bom na faca. E aí, o governo de Pernambuco, é o governo de Pernambuco, com certeza, o governo de Pernambuco colocou medidas. E as medidas são primeiras, se o governo de Pernambuco colocou o governo de Pernambuco. A gente não imagina, a gente tem que fazer o líder, se o governo de Pernambuco colocou 6 milhares. Isso é o governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco, é o governo de Pernambuco. a Speake de Verbal. O governo de Pernambuco, é o governo de Pernambuco. Mas também é a companhia, como ne spice a comunhão, quando o governo do mercado não tem aqui. Nem regras formas do mercado, o mercado não depende da emagrar, depende da supply e do China. Quando o China tem aqui, então, isso tem que ajuste. É o governo de Pernambuco pela liberdade. Os signos não têm que fazer o governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco Mitsub Ende wokei. Mais bem, medidas de abertura e abertura não é a razão. Medidas do Estado Hala gestão da companhia CERHAL para atualizar a situação de CERHAL, sobreviver a situação de CERHAL, redesenhar a CERHAL, estratégia da companhia para o Açoro, mudança do mercado, não é importante a Tepteves. O Banco Central Timor-Leste, Fosai e Catac, a economia timor-leste não é uma negativa por cento nem, também causa a utilização do orçamento dois decimais no impacto global da Covid-19. Também, em medida do Governo, o plano de recuperação econômica, o indiferimento do pagamento dos impostos, diminuir e reduzir o custo da eletricidade, reduzir o crédito, o subsídio dos trabalhadores, e não é necessário que todas as empresas, no âmbito da Covid-19, pode mudar a economia. O Governo, o Esforço, o Programa Zona Industrial, atua o ensa, bele dada investidor CERHAL, mai Timor-Leste. Mai be, se Governo, la foa atenção ba investidor CERHAL, ne beia ona, o ensa, Programa Zona Industrialne, bele motiva ema atua mai investe. Zenio Fernandes, Jacinto Fuca, Xiemen. A CERHAL